E aí povo, bom dia, bom dia, e aí Caio, bom dia Caio, bom dia Nitel, bom dia, quem mais chegou, mais chegou, que é o Caio, e o pequeno Igor aí, ó, o pequeno Igor tá por aí, bom dia vocês, bom dia mais quem estiver aí, o áudio tá bom, o áudio tá ok, o áudio tá batuta, mas eu tô ajeitando aqui os Paranaways, ontem não teve live, não tava muito legal pra abrir live e tal, Então, só alguns avisos pra hoje, vai rolar o Sininumen mais tarde e tal, em compensação, já que ontem não teve, vai ser hoje a... E aí Nubestão, seja bem-vindo meu dengo, porque o chatbot, o chatbot hoje tá de fuleiragem, deixa eu abrir e fechar aqui ele de novo, Tá querendo trabalhar hoje não, Nubestão, o SH automático, olha só, tá de fuleiragem, deixa eu só dar uma olhada aqui, é, tá aberto? Não sei Jovem, é sábado, pô, não é domingo não, dia de cachaça é amanhã, mas pode já começar aí a cachaça, e aí Nubestão, seja bem-vindo, bicho, como você tá, como foi sua semana? Minha semana foi corrida, e não terminou muito legal assim, vamos dizer que não foi muito das melhores, mas o que me afringia aí, o pessoal que me acompanha mais no Instagram, essas coisas, sabe que eu tava com dois gatinhos internados, tava passando por cirurgia e tal, Esse é um dos motivos que a live de hoje vai ser um pouquinho mais curta, eu acho que eu só vou terminar de enfrentar o boys, foi uma correriazinha, por causa dos gatinhos e tal, peguei ontem a Zoe, ela tá bem, foi remover um tumor do pescoço dela, tá bem, Hoje a gente vai pegar o Aziel, que ele também tava com uma ferida enorme, a glândula dentro da boca dele tava enorme, tá fazendo ele salivar muito, alô Will, é, realmente o chatbot aí tá, tá de piranhagem hoje, infelizmente não vai rolar SH automático, então, eu acho que os moderadores ainda não acordaram, então vamos, Acaxido, seja bem-vindo, vamos botar aqui, ó, no besta, e aí Will, bicho, como tu está, está melhor? É, agora tem que dar uma folga pro SH, ele é, ele é, ele é sentimental, Will tá dodói, Will tá dodói, Will tá dodói, mas o Will é parrudo, ele é, Ele consegue se tretar com o que estiver afligindo ele, eu já tô me sentindo melhor, mas só uma irritaçãozinha na garganta, tomara que seja só uma irritaçãozinha na garganta e não o malvado coronga, é, e os avisos e tal que eu tava fazendo, ontem não teve live, eu não tava me sentindo muito, muito legal pra abrir live, ia ser estampado na minha cara, ó, a minha cara de bunda, E aí, carotes, carotes, seja bem-vindo, bom dia, bicho, mas daqui a pouco eu vou comprar um morango pra misturar na vodka, ô gente, olha aí, salve Renanzinho, seja bem-vindo, ó, ó só, vamos, vamos botar aqui com isso, Renan Fox Quem tem mais, quem tem mais aí, deixa eu ver Rakaxi, não sei, não sei Rakaxi no canal, mas Qualquer coisa Recebe um também de graça aí, apareceu de enxerido Ganhou um aí de graça No meio eu acordei em 9 e meia, porque Minha arma de nerf caiu no chão Nossa, foi, foi os fantasmas querendo brincar de tiro de espuma um com o outro Mas aí, como eu tava dizendo, ontem eu não tava muito afim de abrir live e tal, ia ser uma live que a gente assistiu o Paprika Que é um anime muito, um filme muito legal Então, hoje, de manhã a livezinha vai ser um pouquinho mais curta, a gente só vai fechar mesmo Undertale Porque eu tenho que pegar o gatucho, vou pegar o Aziel hoje lá no veterinário Então, um chopp que melhora, exatamente Caramba, muita, ó, receita da minha mãe pra melhorar É, garganta Cachaça, mel e limão Além de ser uma ótima Bebida marota Desce rasgando, caramba, você tá Com A garganta inflamada, você toma Cachaça, mel e limão Bicho, ela sai assim Rasgando E tem que ser sem açúcar Açúcar não, né, caipirinha é remédio Mas E sim, é um remédio mais de 18 Quem foi a pequena, ó Pequeno Igor Caio Racachido eu não sei Eu não sei a idade do Racachido Mas se ele tá falando que bom é cachaça, então Deve ser um meliante de maior Então já fica aí, ó Fica a dica aí da receita Pega o bloquinho de nota Eu tenho 15, então não pode não, Racachido Pode não Remédio da mamãe, ó Que a minha mãe passava depois que eu era de maior Mel, limão e cachaça Dá uma Dá uma Além de aliviar a garganta Além de Matar tudo que tiver Só não mata a corona Não é Cloroquina Que é essa porra Mas Sim senhor Muito bem, Racachido Tem que Tem que Tem que Maneirar Senão Cachaça mata neurônio Você vê aí, ó Tipo eu O Nubesta O Will Tudo mazelado aí da vida O Nickel também Não pode não, Nickel Você lembra que eu falei Que ia ganhar um fone Pra fazer live Então Chegou e já tem o tempo Olha só, Nickel Muito bem Chegou Tu vai streamar direto O PS4? É melhor do que virar jacaré Eu tava vendo o YouTube Melhor do que virar jacaré Nada É Oxe Se a vacina me transformar em jacaré É melhor do que transformar no humano Pelo menos eu vou tá Como é o meu nome? Todo encuraçado Mas Povo aí Eu já tô há um século aqui Protelando pra dar as notícias É Não teve live ontem Hoje vai ser uma live mais curta Até meio dia Meio dia e meia no máximo É Hoje eu vou abrir live A partir das 7 horas Pra gente assistir o Paprika Aí depois Logo em seguida Coladinho com o Paprika Vai rolar o Cyberpunk Então Nada Nada muda nesse sentido E povo Que ajudou o Sacaré Exatamente Povo que ajudou o Gatoton Muito obrigado Hoje tá encerrando a campanha lá da Idai Ela vai fazer uma livezinha lá no Instagram dela Com a Rifa Quem comprou pro Rifa e tal É Quem viu também o sobre aqui Sempre tem Sempre tem Ainda tem o banner do Gatoton Ele tá Tá sendo tratado A gente que tem gato Tem animal de estimação Sabe como é complicado Vou dar um look aqui Meus Toglossas Beleza Valeu pequeno Igor Valeu Obrigadão E aí Pex Chegou na hora certa Hoje o SH automático Não tá funcionando Não sei porquê Seu anjo chegou Nossa Ele é loirinho Ele é loirinho Do cabelo enroladinho E tem umas anjinhas E tem um bumbum de fora Mas não Ele é o anjo bíblico Ele tem um monte de olhos E é meio chuchulesco Mas povo Já vou iniciar aqui O Undertale Sem muitas delongas Apesar de já ter me delongado Pra caramba É só o banheiro mesmo É sério Caramba Tomara que não esteja De bumbum do fora Por favor É aqui O time mamaco Caramba Eu vi Esse mamaco aí É bizarra O time mamaco é boa Deixa eu dar uma ajeitada aqui E botar Pronto Vamos Vamos Povo Eu acho que hoje A gente termina Undertale Talvez Godzilla vira Lacoste Eu sou Assim São detalhes Exatamente Colou um nerf Violento no Godzilla É pô É Tem umas fotos aí Circulando De De uma cena do trailer Que eles estão brigando No navio E tal Proporcionalmente Eles não seriam daquele tamanho O Godzilla Do último filme Era muito Maior que aquilo Bicho Aí Estavam Estavam especulando Que o nerf Do Godzilla É que ele era o Baby Godzilla Porque era o Que era o Godzilla Godzilla É o Como é o nome É o dragão bebê Lá do Do Yu-Gi-Oh Mas depois Ele vai se transformar No dragão branco De olhos azuis Tá virando Esse jogo Essa porra Undertale É o Undertale Mano Eu É o que Minha boca Foi a probabilidade É um boca De anjo Só pra ter uma noção Tem uma live Aqui Pra parar E não parou Foi eu mandei um Stop Mano Aí a net Da pessoa caiu Nossa Que violento Tipo Ele deu um Stop Um time out No cara Do chat E fez a internet Do cara cair Mas povo Amanhã vai rolar O sorteio Do Celeste Quem quiser Exclamação T-Cats Exato Willzão Nunca Ia deixar Um símbolo Asiado Tomar pra É verdade Tem Tem essa Tem essa Creta É geográfica Também Porque Godzilla É uma criação Americana Não O Kong É uma criação Americana E o Godzilla É uma criação Japonesa Tem isso aí Também Cara Mas assim Se Tirando Subismo E tal O Kong Ele é forte Mas Cara O Godzilla Ele é Muito mais Violento Ele tem rajada De tiro Ele é Um Largatão Fora que ele É muito mais Resistente Assim É sério O Kong É legal Mas Logicamente Deveria Se dar Godzilla O pessoal Life caiu E O Crashou Ontem Eu queria Primal Rage É foda Exatamente Caramba É Primal Rage De Move The Game Quando essa briga Por soberania De cultura De país É foda É pô Infelizmente Acaba extrapolando Ah é pô Eu tenho que Antes de vir aqui Eu tenho umas coisas Para fazer Acho que foi o Ipex Disse que Pega a faca Aí eu também Tenho que pegar Uns itens Acho que eu estou Com o inventário vazio É pô Eu estou com o inventário vazio É pô Eu estou com o inventário vazio Qual Street Quando o Capcom Foi lançar O Street 2 Precisava da capital E ajudar também Aí o FB Falou É Faz sentido Esse papo De Baby Godzilla Eles estiverem Usando a animação Da Netflix Com o Canon Pera Não tem um americano Como o protagonista E aí criaram o Canon Pois é Exatamente É que nem A mesma Lose lá Do filme O filme Não tem nenhum sentido O Gai É um personagem Secundário Ele tem uma Tem uma parte importante Na lore Tem Mas ele Os personagens principais É Ryu Akuma E quem De E Como é o nome De Atiracolo Mas só porque Ele é amigo do Ryu Eu desci a porra Nessa Pra valer O senhor Tem que ir É na Ô droga Tô perto de Do Metatron No meu save Olha só Eu também Ah não O Metatron Eu já matei Eu Matei de primeira O pessoal viu aí É o cara Quem Ele é um ótimo Personagem Não entendo Errado Quem Ele é Quem É Quem é um ótimo Personagem Em alguns Streets É até melhor Que Ryu Assim Pelo tier E tal Às vezes Ele é muito Melhor Que Ryu Só que Cara Embora E tal Ele é bem Inútil Já previ Ganhar Do sorteio Oito Dias Cara Aí eu te Pato Não deu Outra É porra Quem vai Ganhar O sorteio De amanhã Vai rolar Sorteio Aqui no Canal Amanhã Não Porra Caramba Faz isso Comigo Não Ah é Tem que Voltar Mesmo Ele é Meu personagem Masculino Preferido Hum Hakashido Cara De Streets Meu personagem Favorito Acho que Ainda é Ryu Tipo Assim Ele é Um personagem Bem Shonen E tal Ele quer Ir em busca Do mais Forte Só Mas ele é Um personagem Padrão Streets Mesmo Só que Em Hakashido A gente Tá sorteando Celeste Não Eu Tô Na Pacifista Para Eu Eu sou Amigão Eu Tô Bem Muito Bem Eu Prefiro Pacifista Do que Genocida Tem uma galera Que gosta Do genocida E joga Com melhores Tortos É Você Joga Com Elforte Joga Com Aquele Rufus Caramba Rufus É um É um Gordão Super Flexível Lutador De Kung Fu Que negócio Delicioso Apesar de Saber Que joga Com Todos Caramba Não Humilha Não Já Chega Humilhando Cara Eu quero Pegar Onde é Que Tem um Preciso De um Elevador Tá ligado Tá na neutra E quando Terminar É Eu tô Na neutra Eu acho Que a Pacifista Eu vou fazer Fora de live É pra que É assim como Eu faço Pra participar Exclamação Ticket Rakashido Tem Acabou De drop De aparecer Uma mensagem Dizendo quais São as coisas Que precisa fazer Eu mandei Exclamação Sorteio Pra saber O que precisa Ser feito Homem Tu já Se estressou Com o Sans Não Eu ainda Não O pessoal Que não gosta Das piadas Dele Acho Ok E até Agora Eu sei Que o Sans Ele é Meio que Um medidor De Violência Do cara Se o cara For muito Violento O cara Pegue Merda Caramba É sério Pô É pra Cadão Deixa eu Ver Pronto Essa Pode Comprar Até Cinco Rakashido Não Passa Tem eventos Pra mim Explicar Eu quero Ver você Chorar No final Não Acho 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 Que agora Eita Rapaz Eu fiz Alguma coisa Aqui Quem sabe Onde foi Que eu saí Onde foi Que eu saí Ah Peraí Ah É aqui Mesmo Tá certo Mas sim Cara Eu vou fazer Zero Até hoje Até hoje Em live Passar Do Five Nights At Freddy's Olha Só façam Que nem o Rakashido Amanhã A gente vai Tá sorteando O O Celeste Celeste Vai voltar Amanhã A gente também Vai estar Jogando Celeste E Lá Volta Meio Dia No finalzinho Da live A gente Faz o Sorteio Agora Sim Deixa eu Ver Isso é o que dá Eu quero jogar Só uma vez Por semana O cara esquece Geral Na moral Tô 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 Caramba Ontem Semana Passada Eu tinha ido Bem rapidinho Ver Comprar os itens Lá No Que Sou Da Cidade Você Espera Não Esperar Nada Do Sons Caramba Pior Que Eu espero Tipo Ele é um Personagem Muito Emblemático Pra ele Só ser Um Piadeiro E tal Mas Caído Na Porrada Aqui Comigo Tá Ligado Agora Sim É Isso Que Eu Quero Valeu Pelo Follow Agente Do FBI Olha Só Cuidado Escondam Escondam Seus Erros Porque O Agente FBI Olha Ele Botou Até O Matrícula Dele O 5791 Procurem Pelo Agito FBI 5791 Valeu Pelo Follow Quando Zerar A Neutra Se Puder Call Pra Mim Ajudar Você Na Passe Porque Essa Parte É Meio Confusa Como Assim Como Assim Quando Zerar A Neutra Se Puder Call Pra Mim Ajuda Porque É Muita Coisa Pra Explicar E Essa Parte É Meio Confusa Então É Assim Até Agora Tudo Eu Tô Entendendo De Boa Sad Man Foi Uma Coisa Que Eu Expliquei Na Live Passada É Bom Tirar As Conclusões Pelas Prórias Nossas Próprias Experiências Tipo Uma Coisa É Outra As Pessoas Explicando Pra Formar Nossa Ideia Outra Coisa É Você Tirar Suas Próprias Conclusões A Partir Da Sua Experiência É Isso Que Eu Tô Tentando Aqui Por Enquanto Final Consegui Sandman Falando Em Sandman Vai Sair A Série Da Netflix Do Sandman Quem Conheceu Deuses Americanos E Outras Obras Do New Game Como Good Omnions Que É A História Lá Do Anjo E Do Demônio Que Tentam Evitar O Apocalipse É Tudo Do New Game Porque A Pacifista Assim Como A Genocida É Um Evento Ativável Hum Entendi Mas Seja Muito Bem-vindo Sandman A gente Já tá No Finalzinho Da Jornada De Undertale Eu Vou Deixar Vou Pegar Seis Acho Que Tem Duas Coisas Para Pegar Mais Uma Beleza Tem Mais Coisas Que Você Tem Que Fazer Ae X Breve Quanto Tempo Quanto Tempo Busca Entretenimento Ajeito FBI Olha só Ele não quer Treta Hoje Ele tá De folga Ele quer Entretenimento E acho Que Chegou Chegou No lugar Certo Aqui A gente Entrete Com Um Pouquinho De Informação E Algumas Vezes Cagação De Regra Você Tem Que Fazer Ah Beleza Ah Ipex Então Beleza Isso Aqui Isso Aqui Isso Aqui Cara No No Não Não Eu Tô Na Rota Eu Tô Na Rota Neutra É a Primeira Vez Que Eu Tô Zerando Cadê O Daragão Cadê É O Daragão Ele Apareceu Na Ultima Live Na Live Do Among Ele Apareceu Tanto Que Minha Esposa Queria Dar As Facadas Nele Só Que Ele Tava Ocupado E Não Conseguiu Nem Receber Facada Nem Dar Facada E Ele Tem O Péssimo Hábito De Querer Matar O Strume Enquanto Eu Vejo Live De Boíssima Olha Só Cara Eu Não Sabia Que Dava Pro Player De Five Nights Fred Ultimate Cat Network UCN Vai Vida X Vai Bem Pesco Tapa Olha Só Que Isso Biaquinha Já chega Distribuindo Tapa No Pobre Pão Com Que Caramba Valeu Biaquinha Por ter Testado Pesco Tapa Porque Eu tava Testando Ontem E Tava Dando Zica Só Salvar E aí, Kiri, Kiri, Kiri! Única live... Caramba, eu sou a única live de Undertale na Twitch inteira? Cara, peraí, peraí, peraí. Vou fazer um react de mim mesmo, porra. Peraí, futela. Valeu, Kiri, Kiri, Kiri. Obrigado por ter feito o outro Kiri, Kiri, Kiri dançar. Caramba. É não, porra. Olha só. Não tem outras pessoas, mas... Caramba, olha só, tem... Acho que só eu de BR mesmo. Tem uma galera aqui... Opa, ninguém tá vendo nada, porque eu sou... Eu não sou um energúmeno, tá ligado? Tá alto. Caramba, realmente, eu sou... Acho que o... A única pessoa, o único BR. Tem um coreano aqui. Tem... Tem japonês, tem americano. Tem... Francês. Jogando. Caramba, eu sou o único BR. Obrigado a todo mundo aí. Sentem-se aí. Fiquem confortáveis na sua bonfire aconchegante mais próxima, porque a gente já tá no finalzinho de Undertale. Estamos fazendo uma rota neutra. Eu deveria ter colocado na... Na descrição do canal aí, na... O nome. Do título. É Brasil! É Brasil! Só um quê? Quero! Difícil essa... Caramba, é... É difícil o cara ser... Ser único na vida e, de repente... Caramba, eu sou a única pessoa que jogou no Undertale no Brasil inteiro. Tem milhões e milhões de pessoas. Já jogou o Chrono Cross. É um jogão... O Hakashido eu joguei na minha infância. Na minha terra infância eu joguei Chrono Cross. Só que eu tenho um... O Playstation não gosta de mim. Tipo assim, eu amo o Playstation. Eu tenho um Playstation ali. Só que ele não gosta de mim. Sempre quando eu ia jogar algum jogo que tinha dois CDs, dava ruim. Foi com Final Fantasy VIII. Foi com Chrono Cross. É Chrono Cross. Sempre quando eu passava pro segundo CD, dava zica. Eu acho que era pelo fato de ser um jogo pirata, tá ligado? Mas Chrono Cross foi... Além de ter cagado o save quando eu fui pro segundo CD. O meu amigo que tinha me emprestado os CDs disse... Eu preciso deles de volta. Tá certo. Vem pro pai, Ademir. O que é isso? Caraca, velho, mano. Eu nem acredito. Vai Brasil! Vai Brasil! Valeu, Caio! É, tem um cooldown. Tem um cooldown no Pesco Tapa. Tem um pequeno cooldownzinho aí. O Daragão disse... Por favor, o Pesco Tapa tá viralizando aí. Ah, é! Pra falar a verdade, eu tirei o cooldown. Eu tenho que botar de novo. Desculpa, Daragão! Mas eu tava testando umas coisas no... E valeu todo mundo aí que me seguiu por causa dessa jornada de Undertale. Espero que vocês gostem do conteúdo, porque... Estamos chegando no finalzinho do Undertale. Pelo menos... Pelo menos da... Caramba! Ah, aqui. Sei. Pelo menos do... Dessa parte pacifista, a gente tá terminando. Quem quiser acompanhar, eu vou jogar ela lá no Discord e tal. O canal tem Discord, que a gente de vez em quando joga o Among aqui em live. Quem quiser, pode ficar à vontade. Sempre antes das lives, eu... O que é que rolou aí? Ah, vai! Tô só que nós perguntamos como foi o Umbu. Que beleza! Ah, esqueci. A caixa do Lupa tava indo bem. Pois é. É, Bianchinha. Bianchinha é moderadora. Ela tem o poder cutulesco. Undertale, igual a sucesso. Eu sempre digo. O Undertale é muito bom, pô. É sério. Foi a indicação do Daragão. Um dos moderadores aqui do canal. Eu gostei, bicho. É a décima live hoje. É a décima live de Undertale. Homem está esperto hoje, né? Eu? Esperto? Não sou nada, nunca estou esperto na minha vida Que novo, Dragão Bianchinha está no 1,30 de Está complicado, Bianchinha ela gosta Ela até perguntou E aí, joga um Five Nets e tal Tem um jogo indicado Tem um jogo para indicar É muito bom, é de grátis Quem gosta muito de jogar esse jogo aí É o, acho que é o É o Nickel, não, Nickel não, desculpa É o Ipex Assim, eu não sou um fã Eu não sou muito fã do, pra falar a verdade Eu não sou muito fã de Five Nights não Eu acho um jogo interessante Mas não é tipo de terror Que Não Eu queria Espera aí Eu tenho que ir pra casa Eu tenho que ir pra casa Eu tenho que ir pra casa Pra casa O pessoal falou que É um dos meus jogos preferidos Uma vez um cara perguntou Se eu Se era Team Godzilla Eu respondi Eu sou Bad timing Hehehehe Ah, achei O caixão É um nome gravado nele Paulo Eu? Cara, eu não tinha visto isso não E valeu povo aí Obrigado por terem chegando Nessa livezinha do finalzinho Da jornada de De Undertale Eu tô precisando ir pra casa Eu esqueci onde é a minha casa Eu de verdade Esqueci onde é a minha casa Cara, zero música É, é, é muito estranho Eu deixei eu sem música Muito, muito, muito estranho Entrei no zero Valeu A gente do FBI Se quiser Eu entro no Discord Pra vocês verem Eu sofrendo É, pode ficar à vontade lá Tem uns canais abertos Se vocês quiserem usar Podem usar à vontade Se vocês não quiserem Criar seus próprios servidores De Discord Podem usar Só não abusar Lá do Discord Que o bichinho Senão o bichinho peida Ah, acho que é aqui Fala com você três vezes Ao menos Deus Não vou matar o pau Ah Cheguei em casa Cheguei em casa Era isso que eu queria O tempo todo É aqui É um pijinho Em formato de coração Dentro da caixa Vai pegar Pego, lógico Como teve pijinho Do coração Beleza O que é que tem aqui Tem uma Adaga velha Dentro da caixa Povo Eu pego ou não Essa adaga Eu tô Lembrando Que eu tô Na rota neutra Eu devo pegar ou não Crianças com vocês Recatar a hora do break Valeu Minhaquinha Hidratation Ah, temos Vou terminar aqui o café O que é isso, gente? Não precisa ser tão agressivo Violência Tá parecendo Tá parecendo O Rabuja No meio Tô Tô eu Vagando pelo YouTube E eu achei Um Um coral Dentro da série Que massa Que massa Mega Lovania Pega, me Pega faça Mata Asgore Poupa Aí Você tem A pacifista Ah Valeu, Nick Tô carregando Muito Então Beleza Aí a gente Pega, né? Tá Nossa Não vou ter que sair Da live Porque meu celular Tá esquentando Porque eu tô usando Carregador É, cuidado Não faça isso não, Caio Que boa Cuidar pra não se queimar E também Ficar usando muito celular Enquanto tá carregando Não é uma boa prática E tal Pode prejudicar A memória Além de esquentar Pra caramba Previsão de volta As aulas Não vai ter Previsão Porque no Volto do vermelho Caramba Como é que tá a situação Na cidade de vocês Porque aqui A galera tocou Foda-se Infelizmente Mega Lovania Começa a tocar As crianças Correndo É a gente É Vagando pelo YouTube Eu vi A questão do coral Eu achei Legal Achei batuta Ih, peraí É aqui, né Não, não é aqui É aqui O coral de Undertale É legal Aqui também Tá no vermelho De novo Aqui eles não Classificaram Classificaram Não saiu do laranja Mas a galera age Como se estivesse No verde De boa Aglomeração Muita gente No trânsito Tá meio Sabe Patético Olha só Ultimate Custom Night O Ipex Foi jogar Um pouquinho Do Five Nights At Threads Se quiser Eu posso mandar O link Manda aí Manda aí Manda aí Fiquei curioso Também Tá preparado Nunca Não tem nem Aquele negócio De determinação Cara Você tá Na fria de Asgore E isso Tem de determinação Vou fazer Que o nome Pelo menos Veja um pouco Do jogo Ah Eu tomava Eu tomava Até pra jogar Five Nights E tal Mas não O CN E tal Tava pra jogar O que saiu No Game Pass Acho que foi uma das coisas Que Não lembro se ia resgatar Não lembro Bora Popoca Entendo Vai dar ruim Tá ligado Eu tô Devendo Uns jogos Como eu jogar Com a galera Tipo O Rafael Eu sou o Rafael Vieira Resgatou O Dead by Daylight Teve O Will Que resgatou Quanto o Break Eu acho que eu vou começar Semana que vem E também Semana que vem Também tem um Tem uma surpresinha Aqui A gente fechou Uma parceria Com um estúdio De games Que vai lançar um jogo Semana que vem A gente vai tá cobrindo O pessoal sabe Que eu dou Uma incentivada geral Mas Valeu Bianquinha Pelo rosto O pessoal sabe Que eu dou Que eu incentivo A criação Local Aqui no Brasil Agora você tomou Isso Aí Semana que vem Eu acho que eu vou Começar o ponto break Pelas manhãs do sábado E Excepcionalmente Eu não vou jogar O Cyberpunk Na semana que vem Eu vou jogar O Nano Cells Que é um jogo Brasileiro Que vai ser lançado No dia 6 É um jogo legal Por incrível Que pareça É um jogo Tem aquela cara De Double A Que o pessoal Chamou hoje em dia Adeus E morreu Eu achei Eu achei esse efeito Muito massa Eu achei esse efeito Dele destruindo A piedade Muito massa É Eu vou ter que Atacar né Eu sei Lá vai Lá se vai Todo o meu Pacifismo Eu não estou causando dano Não é Espera aí Não estou causando dano Não é Não Eu realmente tenho que acertar Oh rapaz Não Enche esse maluco de porrada A gente do FBI quer violência É Cara Mas realmente Não estou causando dano Nenhum nele Valeu pelo follow E chave E E Xuxes Eu lhe distraí Desculpa Eu causo isso Nas pessoas Ah caralho Faz isso comigo não Cara Eu não estou causando dano Nenhum nele Nesse cara né Tem que apertar Z Depois de atacar Ah Valeu gente Cadê o som do jogo Tá bem baixinho Bianquinha Ah E quem seguiu Deu o rosto É porque está Sendo influenciado Pelo Pelo efeito do jogo Aí está bem baixinho Tem que apertar Z Que é isso Será que eu tenho que apertar Z Ah Aperte Z Valeu Valeu gente FBI Valeu Valeu Tirei 22 de dano Nossa Que bosta É que eu tenho que apertar Z Várias vezes Eita caralho Eita Ah agora peguei o jeito Agora vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Boa Olha aí Sem de dano Meu amigo Não Não Quase Quase eu morri Aqui é bonito Por que você não equipa a faca Não sei Porque eu sou burro Esqueci de equipar Ah Está apertando X Eu acho que eu vou morrer essa Conta não Conta não Espera aí Azul 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 Boa É melhor você usar a faca A luta Beleza Usar a faca A luta Com a luva E aí Silver X Live Seja bem-vindo Ah Uh É que eu não estou concentrado É realmente Eu estou tirando um pouco De cima Dando Eu vou morrer Aqui E vou E vou Deixa eu ver Se tem a faca Pingente É Eu devia ter equipado a faca Ah que legal O negócio gira Tem pirocóptero Boa Gostei ali que eu dei Aperte Z Depois de atacar Sim 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 Adorei Eu não nem tiro a dano Do bicho Eu não vi ali que tinha Aperte Z e tal Ah rapaz Ah rapaz Ah rapaz Ah rapaz Uh Pro player Não Pô Adaga velha Usa Usa Canela Depois Usa Daga É que eu fiz besteira Geral Nossa Só agora Que pega Daga Boa Ah levei dano Cara eu posso falar Eu posso falar que é a fase No Não Caralho Deixa eu tentar descobrir Eu quero morrer agora E E já vou equipar o É realmente Eu quero morrer agora E Fazer a coisa certa Tanto que A câmera caiu Cara eu preciso trocar Esse tripé Bicho Já tá foda Ainda não Nickel Deixa eu pelo menos Chegar lá Deixa eu falhar Talvez aprender Aí se eu perguntar Aí vocês dizem Beleza E valeu A todo mundo aí A gente tá Quase chegando A 600 600 seguidores Brigadão A eu acho que eu tinha esquecido de habilitar isso hoje especialmente não vai não vai ter e é que por conta da ela é bem mais curta ao se dar tempo aí a gente vê beleza mas foi foi um é que eu não era para deixar ter deixado habilitado o enviador dos lindos e blá 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 o caramba que de carro Legal Mas a gente vai Já que rolou Quer saber Vou jogar Olha só Pronto Acho que dá né Bora lá Tem que dar Tem que dar certo Tem que dar certo Esse arroz Fila de uma cabra Poderia quebrar a barreira Com só a alma humana Exatamente É É que ela é Negócio que gosta de aparecer Bora lá Boa Caramba A faca Eu não acredito Dano não Ah caramba E aí E aí Vex Estamos enfrentando Aqui o Asgore Bom dia Bom dia Hoje o SH Automático Tá meio zoado Não tá Caramba Fala não Hoje eu tô Meio desconcentrado Azul Boa É que ele gosta de causar Pronto É Tá causando um pouquinho Mais de dano Foi quase Foi quase Foi quase Eu quase Eu fazia merda Boa Já já Olha o chat Pronto E aí Laís Bom dia Também Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Chat Ah Agora Tirei bem mais dano Posso Tirou bem mais dano Dessa vez Ah Eu tenho que encontrar Uma boa posição Acho que lá em cima Acho que deve ser melhor Esse é o capitão Então Exatamente Esse é um dos capitões O outro sou eu As Boa Daqui a pouco Tirei que entrar no Discord Pra poder falar uma coisa Aí no Wanderthale Mas não agora Ah Caralho Boa Boa É Não foi Não foi o que eu queria Mas Caralho 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 Vi sim Efex Os dois bem juntinhos Bora É Ah não Pegou Ah O que O que Azul Droga Que eu tenho chegado Na barreira De Gente Quem concorda Que eu Esgoio Rei dos corpos Coitado Tirar um pouquinho De dano Tal Essa chuva É uma desgraça Por que Eu tô com uma luva Eu não quero uma luva Quando acabar o pacifício Ainda vou fazer Pra meu caminho Ah tá meio complicado isso aqui Vou negar não E Oh Ai Escombi Não Foi quase Cara não tirei metade do dano Da vida do cara Eu tirei mais que Eu tirei mais que É É Tem uma coisinha aqui Meio bizarro Deixa eu ver aqui Acho que dá pra comprar outro But nobody can Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O que eu tenho aqui Ah Tem uma daga velha Tem um pingente de coração Esse pingente faz o que Por É O que esse pingente faz Vocês Poderiam me Explicar Eu vou ter que comprar Outro 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 item Não sei Nada É O que eu tenho aqui Estates A daga velha Tutu velho A arma Armadura Deixa eu Deixa eu equipar aqui O Tem gente Tem uma luva Fort Ele serve Como uma armadura E tal Ah Beleza Beleza Tá Massa Mas eu acho Que a outra Era a melhor Serve Como uma armadura Só não sei O que ele faz Vou fazer o seguinte Vou fechar aqui O jogo Vou abrir aqui De novo Eu não quero Essa Birosca Vou dropar O Gente Vou dropar A luva Resumindo Tem um maribondo Logo Fora da janela E as gatas Ficaram Brincando Aqui dentro Pode ter janela Bichinho É Como eu tava falando Com o povo Hoje A live vai ser um pouquinho Mais curta Vencendo as gora Ou não Deixa eu só botar aqui Adaga Usar Tem luva forte Aqui eu vou Largar Vou Largar Também O Vingente Pronto Aí agora Eu vou Comprar Um Escoidinho Preciso De item De cura Porque eu tô Uma Bela De uma Porcaria Galera Não fica Utilizando Caps Em excesso Exato É uma Boa É uma Boa Prática Evitem Caps De vez em quando Não faz mal Eu acho Que Aqui E aí Ander Bom dia Meu jovem Como você tá Bom dia Gostei Desse jeito Escreveu Chate Plano na ruina Já matei 20 monstros Eu acho Que de novo Estou indo Para o lugar Errado Memória De peixinho Dourado Desculpem Cortou Seja Seja bem-vindo Seja muito bem-vindo Pequeno inglês Estou muito feliz Porque meu time Voltou para a primeira divisão Do brasileiro Você torce para Chapecoense Por acaso Ander Eu também Hoje Meu time Tá Na final Da Libertadores E hoje Eu sonhei Que ele perdia Não Torço para o Juventude Caramba O Juventude Saiu das profundezas De bicho Estava na quarta divisão Não era Ander Caramba Parabéns Não tá funcionando Os comandos Nenhuma Aqui Do Nightbot Não tá funcionando Nenhum Bizarro O O Chatbot Tá meio Zoado Hoje São três anos Pois é Eu lembro Que aqui Ander Eu moro Na Paraíba Eu lembro Do Juventude Enfrentando o Botafogo Daqui O Botafogo Da Paraíba E tal Caramba O Juventude Tá na quarta divisão Bicho Caramba Que foi o que aconteceu Com o Juventude Eu acho Que não é pra cá Não Eu não lembro Desse daqui Não Isso Gente Mas Parabéns Pro Juventude Bicho É um time Meio tradicional E tal Uma das forças Aí Do Rio Grande do Sul Eu lembro que Este jogo Acho que era Final Da Série D Mas perdemos Não Acho que não foi Final Pronto Acho que foi Final Tanto que O Botafogo Foi pra Entrar na Terceira divisão Só que ficou lá Estacionou Ficou E não quis Subir mais Batei o Toriel Acho que Meu Car Meu Car Quinho Está Decidido Foi 2015 Ainda bem Que o Juventude Eu não sou Eu não sou Clubista Não Eu detesto Esse negócio De clubismo E tal Mas ainda bem Que o Juventude Se reergueu Ei Nume Se tu já Jogou Forager Tu sabe Como é Que te Matar Beterrabas Que eles fizeram Não conheço Forager Não Pipex Toma cuidado Se tiver Qualquer coisinha Errada Vai pra Neutra É Será que Eu to E no lugar Certo Talvez sim Talvez não Eu nunca lembro Ah Tô sim Tô sim Tô sim Agora sim Agora eu to Conheço não Forager Não conheço não Agora sim Agora 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 tá de boa Aí pra quem ficou curioso Eu to Supo Palmeiras Ele tá Tá enfrentando Santos E eu sonhei Que o Palmeiras Perdia Super saudável Eu não Tendo que eu Quero tentando Não usar Muito Por favor Miguxo É uma boa Tenta Forma de Chamar Atenção Do Stromer Tem o marcar, pode me marcar na frase que fica meio marcadinho, ou também o destacar se você quiser, não só que eu veja, mas o resto das pessoas vejam. Tem outras técnicas mais elegantes de chamar o atento. Já lutou com as gols, estava lutando e levando um piauá, agora estou pegando uns itens e tal, meu Deus, o pior é que o Palmeiras vai levar um godo do Santos, eu sonhei que o Palmeiras perdia. Eu não acompanho muito futebol, já faz uns anos e tal, mas eu sonhei, eu acho que o Palmeiras perdia, não sei se era 1x1 e perdia nos pênaltis, ou se ele perdia de 2x1, eu sei que perdia. Mas faz parte da vida, faz parte do esporte, uns ganham e outros vencem, uns ganham e outros vencem, uns ganham e outros perdem, acontece. Eu não sou fanático, não, tipo, é, tipo, ah, Palmeiras, não, se perder é a vida que segue. Olha só, ainda dá pra comprar mais. Bandana viril. Bebeu água? Bebi, bebi o cafezinho, minhaquinha. Bebi o cafezinho quando você pediu a hidratation. Pronto. Não, dá pra sair agora. E a hora do break, ainda não. Hora do break hoje eu acho que não vai rolar não, Binhentinha, porque só se eu conseguir terminar aqui o... O Ausgore, porque... A live já já termina, de meio dia termina a live. Eu tenho que pegar a Asiel no veterinário hoje. Quero ver se eu tenho capacidade pra enfrentar, pra matar Asgore em live. Não sei, talvez sim, talvez não. Já tô hidrateixo, valeu, Ander, pela hidratação. Olha o macaco. Tanjiro, por algum motivo, os comandos não estão funcionando. Já vou dizendo. O chatbot tá funcionando, tá aqui aberto. Mas ele não tá respondendo. Infelizmente, Tanjiro. E a genocídia te corrompia, não. Eu não sou... Eu não sou muito violento não, Ipex. Até jogos que o cara apreza pela violência, eu sou bem good vibes. Vê o Cyberpunk, quando eu tô jogando, eu sou... Eu sempre tento resolver as coisas ou no stealth ou no diálogo. Quando dá, em um ou no outro, aí sim eu vou pra porradaria. Eu estou em casa, calma. Começar a tocar Megalovania, Panic, eu não estou no Undertale, calma. Eu não estou no Undertale, Ultra Panic. É certo. Hoje não tem macaco. É, não tem macaco, Tanjiro. Não sei porquê, não tá funcionando nem o SH automático, nem os comandos do chat e tal. Do chatbot. Tá meio deprimente. Eu tava até hoje no André HB, aí que aparece de vez em quando nas lives, tá? Principalmente nas lives da noite e... Lá também. Lá não funcionou o SH automático também. Vai. É, o Magago, o Macaco... Tira o folga. Hoje o... Hoje o chatbot decidiu... Entrar de folga. Felizmente. Pior que eu tô pagando ele bem e tal. Doam seus beats. Seus créditos. Hoje eu vou fazer live de Half-Life daqui a pouco. Half-Life, Tanjiro. Qual? Ou dois? Ou um? Ou... Ou... Black Mesa. Seja mais especifico. Aqui tem tanto uma exclamação macaco pra A-Team Kong e exclamação T-Rex pra quem é... Pra quem... Ah, eu tenho que botar um exclamação Godzilla aí. Pra ser o... O... O som do... 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 Do Godira. Tem mais nada. Nem eu. Ah, vai jogar o primeirão. É bom. Númen, tô fazendo o fun game pra ver se algum dia... Vou trazer. Faz isso mesmo, Níquel. Ah, esqueci. Eu já não sei. Tô tendo que matar doguinhos. Com certeza que vai pensar assim. Eu já pensei assim. Quando eu vi os doguinhos. Caramba, esses doguinhos só querem se amar. Esses doguinhos só querem carinho. Esses doguinhos só querem... Sei lá. Pra sair pra passear. Sou muito... Eu não sou muito adepto à violência. A não ser quando o jogo... O único verbo do jogo é atacar. Usar itens. Usar magia. Aí o cara vai fazer o quê? O cara larga o jogo. O cara joga. Pronto. Eu acho que agora bora. Bora lá. Mais uma vez. Coloca o comando Megalovania pra fazer a música de... Megalovania. Nossa, eu não quero causar o terror no coração da galera, não. Megalovania é uma música maravilhosa. É, gente. Realmente eu gosto muito. Eu gosto muito da música da... Megalovania e também gosto da música de dentro de casa lá. Quando a gente conversa com a Turiel. É, o SH não tá funcionando. Olha isso. É, tem a binhaquinha. Acho que de moderador tem a binhaquinha. Dá um SH no Tangeiro, binhaquinha. Feliz. Pronto. Deixa eu me focar aqui nesse negócio. Senão esse negócio não saiu de novo. Valeu. Obrigado. Eu também adoro a foto do Tangeiro porque é um Cat Cowboy. Foi. É, o SH tá funcionando. O que não tá funcionando é o SH automático. Porque quem faz ele é o chatbot e tal. Hopes and Dreams. Sim, sim, sim. Hopes and Dreams. Cara, eu tenho alguém que me segue aqui com o nome. Hopes and Dreams. Esse é o nome de uma música também? Voltando na Apex. Voltando na Apex. Por caramba. Ai, ai. Ah, não. Acho que eu não aperto a Z não, né? Feche. Caralho. Não era pra acertar, bicho. Foi quase. Uhul. Boa. Vai. Tu. Também. Aqui. Cafadão. Boa. Bora, 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 bora. Aca. Não. Se eu tivesse ficado parado, nada disso teria acontecido nessa indústria vital. Parado, parado, parado. Boa. Tá brabo com as gols. Coitado dele no genocida. Sempre. Coitado de mim. E aí, GNR. Seja bem-vindo. Coitado não, Apex. Tipo assim, é mais um jogo difícil. Ah, não. Ah, não, velho. Caramba. Boa. Ah, não. Caralho. Ah, vou confiar, vou confiar. Esse copo é chato. O que eu mais odeio é quando eu venho a chuva de foguinho, bicho. Chuva de foguinho é foda. Essa daqui, quando começa a girar, é complicado também. Boa. Sai vivo. Menos mal. Uh. É, mexe, mexe. Boa. Valeu, GNR, pelo follow. Ah. Droga. Odeio essa. Ah, mas só levei um de dano. Eu acho. Assiste anime grátis pelo Crunchyroll e você pode ter 30 de prêmios exatos. Caramba, olha só a propaganda do Crunchyroll aqui, proporcionada pelo agente. Mas eu uso o Crunchyroll e gosto do serviço. Valeu, David Bessa, pelo seu follow. Eu acho que você é o nosso seguidor 590. Seja muito bem-vindo. Espero que você goste do sofrimento, da dor e sofrimento que eu causo nos meus seguidores. Não, pô. Não. Eu pensei que eu não ia levar dano. Levei. Acontece. Boa. Perfeito. Vai. Não. Ah. Morri. Uuuuh. É... Mexe. Boa. Aqui, o Crunchyroll é mó ruim. Caramba, por que, Tanjiro? Eu gosto. Tem muita propaganda porque é a versão gratuita. Realmente. Isso daí eu tenho que dizer. É porque é a versão gratuita. TV aberta, não tem propaganda, é a forma que eles se bancam ou é pela assinatura ou pela propaganda. Mas realmente, tem muita propaganda na versão free. Assista um Overlord. Overlord é legal, eu gosto. Eu assisti as três temporadas, foi caindo um pouco a qualidade, mas eu gosto. Eu não assisto anime. Por que, Ipex? O que eles fizeram pra você? Opa, Undertale. Eu sou o único streamer no Brasil inteiro, nessa distinta plataforma de streamação roxa, streamando Undertale. Olha só. Eu sou o único na vida de vocês. Streamem mais Undertale pro pessoal aí que quiser fazer e tal. Tá pegando fogo, bicho. E... Pois é, David. Tote Game, seja bem-vindo. Tote Game 0123, seja bem-vindo. Uh! Deixa eu dar uma respirada aqui. Eu tô gravando esse game. Tem? Brasil também, BR. A gente deu até uma olhada aqui atrás, não vem como dar raid. Exclamação raid. Aqui você não vai conseguir dar, porque a única pessoa que consegue dar é o... O dono do canal. Mas exclamação raid e o nome do... Do... Exclamação não, desculpa. Barra raid. E o nome da pessoa que você quer mandar a raid. Assista a termina hoje. Valeu, Tote Game 0123. Vocês não precisam dar tempo. Pois é. Valeu, Naoth. Don't forget. Seja bem-vinda também. É, e... Foi um ótimo achado, né, Vex? Adorei ter lhe conhecido também. Ai, ai. Fanta mais quatro monstros para... Ok, bora, vamos ganhar duas boas. Talvez. Talvez. Eu dei uma pausa aqui para ver como está rolando o chat. Mas é sério, assim. Tem o Crunchyroll. Tem a Funimation também é legal. E também tem o Satisfirata. Pô, nem tudo tem no Crunchyroll nem na Funimation. Ai o cara vai para um espiratão. Bora. Ah, caramba. Acertou. Caramba. Vou morrer. Caramba. Hoje não. Todas as horas do break de hoje eu vou guardar para a live de hoje à noite, beleza? Eu esqueci realmente de tirar. Ah. Vai. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Ou não. Pro Player. Uh. Ah não. O que foi que eu fiz? Eu não ataquei ele não, não foi? Burro. Ah. Vai. Boa. Metade da vida dele já foi. Não. O cara está começando a apelar, hein? Só porque eu disse. Ah, isso aí é ruim. Valeu. Pode. Obrigado pelo follow, bicho. Caramba. Só estou com dois. Não. Pô. Sério? Beleza. Boa. Olha aí. Parado, parado. Boa. Cara, vou morrer. Não posso morrer, não. Uh. Uh. Caramba, foi quase, 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 quase. Bora, 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 bora. Eu ia pedir exclamar essa energia, mas infelizmente não está funcionando os comandos. Então vai. Bora. Bora. Cara, cachaça, cara aí. Boa. Estou nervoso, estou nervoso. E tu sabe aquela cena aqui, Momonga? Paga peitos do Alberto. Faz tempo que eu assisti o Overlord. Eu não estou lembrado. Uh. Calma, respira. Se você morrer, vai lá no canto de muito resort e compra a luva. Vai te dar mais dano. Mais dano que a faca? Porque eu estava com a luva. E eu estou sem dinheiro. Uh. Ah, isso daí que é... Ah, caralho. Foi. Foi. Foi ou não foi? Não sei. Ai. Ela está com a daga velha lá. Bom dia, cê da Aragão. Você chegou na hora do último golpe que eu dei no Asgore. Você trouxe. Muito obrigado a todos que seguiram. Essa daqui, essa vitória sofrida, suada, de primeira. O Ipex disse, eu vou jogar Undertale, foi jogar Undertale. Ouffle. Povo, para eu ter a versão pacifista eu tenho que pompa-lo ou eu tenho que matá-lo? Eu sei Olha só O Daragão é Moderador profissional Daragão e Binhaquinha que são moderadores profissionais Então não Não brinque com o poder dele Poupa, será que foi? Poupa ele Preciso falar contigo no Discord Beleza, Evex, depois Depois a gente fala Finalmente a gente matou ele E vamos poupa-lo Então é assim Após o meu filho morrer O subsolo inteiro estava sem esperança O futuro mais uma vez Havia sido tomado de nós pelos humanos Em um momento de raiva Eu declarei guerra Eu disse a todos Que destruiria qualquer humano Que viesse aqui Eu seria sua alma Que eu usaria sua alma Para me tornar um ser de poder divino E nos libertaria dessa terrível prisão Então eu destruiria a humanidade Deixaria os monstros viverem Na superfície em paz Logo a esperança de todos Havia retornado Minha esposa Minha esposa porém Se sentiu repugnada Por minhas ações Ela quer violência Ela é que nem o agente do FBI Ela quer sangue E que nem o dragão também Não posso esquecer Ela foi embora desse lugar E nunca mais foi vista Honestamente Eu não quero poder Eu não quero ferir A mais ninguém A ninguém no caso Eu só queria que todos Tivessem esperança Somos dois Osgor Mas Eu não aguento mais Isso tudo Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente Na favela onde eu nasci Eu só quero ser Ver o meu filho Por favor Pequeno Essa guerra já estendeu Por tempo demais Você tem o poder Tome minha alma E vai embora Deste lugar Amaldiçoado Aí a gente Piedade Mercy Vamos Merciar o que foi Que a galera Matou Matei não Eu Merciei A esposa dele Poupou 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 Vocês ainda Duvidaram Que eu Não ia poupar Se eu tivesse Essa opção E aí Seja bem-vindo Quem Nick Majora Parabéns Era o jogo Muito obrigado Nick Majora Pelas Pelas Congratulações Depois de tudo Mal que eu fiz A você Você prefere Ficar aqui Embaixo Sofrer Sempre A viver Feliz Assim Na moral Toda jornada Encontrei Amigos Cozinhei Participei De Talk shows De programa Da Ana Maria Braga É um Alpo Adeus Gore E olá Pessoa deles De ataque O Mano Eu lhe prometo Qual foi Qual foi Qual foi Daragão O que é Que tá rolando É Os moderadores Tem Tem autonomia Aqui Eu tá dando Spoiler Valeu Valeu Daragão Pela Pelo Tô suprimindo A mensagem Valeu Valeu E aí Israel Seja bem-vindo Desculpa ter estourado O ouvido De vocês Brigadão Infelizmente O SH Automático Hoje Tirou folga Vou ficar aqui Ouvindo essa musiquinha Marotinha Gostosinha Cheirosinha E aí Israel Como foi De ENEM Bicho Você falou Que fez o ENEM Sim Povo aí Que também Fez o ENEM Do chat Minha esposa E eu Faremos O nosso melhor Para cuidar De você É A gente Tirou folga Podemos Sentar Na sala De estar Contarmos Histórias Perto da Lareira Tomendo Torta De canela Com caramelo Sim Olha só Tá vendo Não tem Pra que Você dizer Você prefere Torta De canela Ou Torta De caramelo Acho que você pode Fazer Canela Com caramelo Calma Efex Deixa Quando começar Os créditos Eu vou lá Pro Discord Podemos Ser Como Uma Família Deixa eu terminar Pelo menos Aqui Tô Tô No final Do jogo Eu vou Parar Calma Deixa eu Ver Deixa eu Experienciar Depois Vocês Me contam Tudo Que vocês Quiserem Contar Sobre A Expressão E morrer Infelizmente A expressão A impressão De vocês Do jogo Suas interpretações Isso Aquilo Outro Que tem Genocídio Tem pacifista E tal Deixa eu curtir O jogo Please Que idiota Você não aprendeu Nada Flosinha do mal Nesse mundo É matar ou morrer Como disse o agente É O agente Disse isso Não foi spoiler Não se preocupem Agente Não foi spoiler Mas O jogo Crash O jogo Fechou Acabou De fechar É sério Pô Eu não Tô Brincando O jogo Fechou Isso Daí Que sabe O que É Isso Daí É o Chamado Pra Eu ir Lá no Discord E falar Com o Evex Né Tá ligado É isso Mesmo Acontece Mesmo Ah Tá Certo É isso Que acontece Mesmo Legal Adoro Jogos Que me Causam Terror E Frustração Vou entrar Lá no Discord Pra falar Com o Evex Antes disso Teve um link Que resgataram É o único É o único da live Tal Alguma coisa Só negamente Não Não vou ver Isso aqui Não Porque eu pensei Que era Sobre Undertale Não vou cortar O clima Pra ver Megaman Então vou ver Depois no final Da live A gente vê Isso Se tivesse A ver Com o Conteudo Da live A gente Via Mas Tem nada A ver Tô lá No Discord Evex Fala Que eu te escuto Só bora Hora do chefe O que é o jogo Quebrado Gostei Gostei Do jogo Quebrando Quarta barreira E dizer Ó A live acabou O jogo Crashou Tal Terminou Undertale Assim E eu morri A florzinha Morreu Pena Pena amor Peraí Evex Tô te ouvindo Evex Evex Peraí Foi o que eu falei Na live Não precisa Dar spoiler Deixa Eu seguir O máximo Não Mas Até a preparação O fato De ser Ah Tem que abrir O jogo De novo Tá bom Mas Não precisa Me contar Pra me criar Expectativa É isso que eu tô Dizendo Olha só Que legal Que massa Beleza E aí Fiber Seja bem vindo Obrigado Por ter chegado Caramba Realmente Jogos que quebram A carta barreira Desse jeito São muito legais Porque tipo Pra mim O jogo Tinha acabado ali Mas ainda bem Que vocês disseram Que Não Abre o jogo De novo Vamos abrir O jogo De novo E aí Fiber Ai meu lindo Passando Só pra deixar Um oi Oi Sim A gente se vê Mais tarde Na reunião Lá Com a galera Não sei se você Vai poder participar Mas É Mas continua Bora Proventemente Eu tenho que salvar Não sei Acho que não Uhul Que massa Que massa Que massa Que massa Flozinha Flozinha do mal Salve Teja de salvo Sou eu Flowé Flowee No caso A flor Te devo Um grande Agradecimento Você acabou Mesmo com aquele Velhote Sem você Eu nunca teria Conseguido Passar dele Mas agora Com sua ajuda Vai dar Merda Sim Ele Está Morto Vizinho E eu peguei As almas Humanas Puxa Puxa Esti vazio Por tanto tempo E tão bom Tem uma alma Dentro de mim De novo Posso sentir Ela se mexendo Está se sentindo Só anotar Bom Isso parece perfeito Aliás Isso é perfeito Afinal Eu tenho apenas Seis almas Só Ainda precisa De mais Ah Então é aquela Lá Aqueles caixãozinhos Lá Mais um aparelho Tornar Um deus E então Com meus poderes Novos Monstros Humanos Todos Nossa florzinha Está loucaça Meu amigo Eu mostrarei A eles O verdadeiro Significado Desse mundo Falar a verdade Ah gente Por favor Se Se isso For Se for Se for Spoiler Tá ligado Que é desnecessário Cara Seu velho amigo Flowey Achei uma substituição Para você Eu vou salvar Por cima De sua Própria morte Para eu assistir Para assim Você possa ver E fazer Em pedacinhos Sangrentos É É Eu tive que fazer Isso Né Jovens Obrigado Para que isso Possa Me ver E fazer Em pedacinhos Em pedacinhos Sangrentos De novo E de novo E de novo O que? Você acha mesmo Que você pode Me deter? He 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 Tudo spoiler No gut Bem desnecessário Tá ligado Bora lá Você vê bronca Gente Olha essa coisa Bonita Coisa marota É uma Aranha de satanás Coisa bonita Bicho Que coisa legal Muda totalmente A estética Do jogo Que negócio Massa Bicho Que massa Bicho Eu tô Eu tô Morrendo de propósito Tá ligado Beleza É Meio frenético É Legal 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 E você nunca Vai Acordar Que beleza Faleceu Legal Que massa Que massa Que tipo O jogo fecha Assim na cara Do cara Vai ter Vai ter que abrir Vai ter que abrir He 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 Você pensou mesmo Que eu ficaria satisfeito Se matando Apenas uma vez É Lógico que você não vai Porque só que Você vai ter que Voltou ao normal Voltou ao normal Laís Tava aqui Poder reagir ao jogo Agora vai poder É Infelizmente É o que acontece Pelo comportamento De Alguns Aí todos Acabam pagando Então Cobrem Dos outros Também Bora lá Cara Que bizarro Caramba Realmente É uma luta Meio Tensa É O doguri Já chega assim Dá ban Não Precisa Dá ban Não Nem duvide Talvez Mate mais Do que você imagina E menos Do que você queria A gente É Patético Agora você vai Mesmo morrer Caramba Que Que boyzinho Assim Meio Injusto Tudo bom Mano Fora o spoiler Tudo bom Doguri Tudo bom Olha Se só Tô dando uma melhorada Aqui Tô com uns problemas Pessoais Mas Vida que segue Cubão Veio Não Veio Não Mas Tomou Time Out Caramba Que loucura Bicho Que loucura Que loucura Que loucura Obrigado Obrigado Pela 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 Mas vai Dar sim Vocês não Dá conta O que vai Acontecer Se você Me derrotar Olha só Que massa É massa Que cada vez Que eu tento De novo O jogo Tá me Dando novas Pitadas De coisas Loucura Loucura Que massa Tá dando Uma Como o nome Como se fosse Colagem E tal Valeu Obrigado Pela força Bicho Valeu 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 Os moderadores Também Valeu Bianquinha Que também Tava Dando uma Moral Valeu Noguncio Também Bizarro 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 Deveras Bizarro Por sinal E o massa Que toda vez O jogo Salva Um pouco Antes Cara Eu tô tirando Um de dano Aviso Aviso Ele Ele me Dá um Aviso Ali Você não Entendeu Não Não existe Algo Como um Final Feliz Isso é Tudo Que Que Resta É Bora Ver Eu sou Teimoso Se chama Teimoso Interessante Interessantíssimo Subaru 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 Ah sim Subaru Subaru Como é Nome Daquele negócio De Resírio Vamos Vamos matar Vamos matar Não Não Vamos matar não Só que só na base da teimosia Tá ligado Cara que loucura do caramba Agora que eu vi que tem uma televisão passando no canal da Deep Web Ali É um canal da Deep Web Tá ligado Opa Opa O que é isso Eu gritei por ajuda Que legal Cara que loucura Que paz louco Cara eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Cara Eu tô mais perdido que segue em Tirateio Que loucura bicho Que jogo maravilhoso Você está em tanto desespero Assim Sim Sim Tô Tô Que loucura Que maravilha Pô É sério Adorei esse boss final Pô Eita Caramba Caramba Que é isso Pô Maravilhoso Ah droga Não Não faz comigo Não Vou morrer Tá ligado Eu gritei Gritei por ajuda Help me Não Pega tudo Pega tudo Ah droga Uh Maravilha Não Cara que porra é essa Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo De verdade Agora Uh Bora Ah não Ah Quem é isso Pô Vou morrer Vou morrer Tá ligado Uh Ah Ó Aí não vem O problema é que Um dia eu posso ler Né Gente É tipo assim Eu tô Eu tô Eu tô Prestando atenção Aqui no jogo Mas os moderadores São os donos Do chat Está me deixando Te matar De propósito Sim com certeza Sou doente Doente É pois é Gostei Rola Rola não Rola não Rola não Rola não Cara eu voltei tudo Foi É muito errático É muito errático Isso aqui É muito errático Aí cada coração É uma alma Cara Eita caramba Horro Assassino Horro Matar Morrer Que legal Bicho Não Ah Preciso gritar Por ajuda Vai Me ajuda Me ajuda Me ajuda Caralho Ah Não peguei muito Arquivo Ah Toda vez Ele tá salvando O jogo Tá fazendo Alguma coisa Hã Eu não entendi O que rolou ali Ai Quintão de dano O que é isso Cara É que massa Que massa Bicho Não Me ajuda Posquinha Pega tudo Pega tudo Assim Na moral Se for Pra ficar Tirando 16 de dano Eu tirei Ah Caramba Que loucura Que loucura Do caralho Que loucura Maravilhosa Bicho Que loucura Maravilhosa Eu tô Eu tô entrando Meio que Nos nivando Aqui Salve o jogo É aquele Tava só Posicionando Não Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô Percebendo Que eu tô Progredindo Mesmo morrendo Eu tô Progredindo Tô Percebendo Tô 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 Sério Lutar Você é Bem Divertido Eu sou Obrigado Então Mesmo se Você For Doente Eu não Ligo Nossa Beleza Nunca Nunca Dou Guras Ah Então Vim Dividando Por que Isso Dou Cura Do Caralho Caralho Você é Doentio Eita Caralho Ah Pegou Pegou Peguei Não Pô Me Me Dá Bala 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 Do Amor Bala Bala Do Amor Bala 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 Do Amor Não É Para Me Dar Bala Do Amor Olha Só A gente Conseguiu Seis Eu Sabi Que As Seis Então Vamos Nos Unir E Formarmos O Capitão Planeta Amor Vem Amor Defendor caiu para zero, é só atacar, meu amigo, agora é só lapada. Ah, caramba! Espera aí, pô! Morri, 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 morri! Caralho! Espera aí, pô! Oh! 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 Eu estou ficando zarolho, pô! Oh! Oh! Eu estou ficando zarolho, de verdade, bicho. Oh! 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 O que é isso? O que é isso? A gente acabou de vencer uma colagem tirada diretamente do inferno. Isso não. Pode estar acontecendo. Você, 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 você. Arquivo 3 carregado. Não, pô! Caramba, nossa... Ok. Tá bom. Violência gratuita. Eu vou mexer não. Vou mexer não. A gente vai ficar aqui no loop eterno. Nem eu, nem tu vai ser um deus e nem eu saio daqui. Eu vou ficar que nem o Doutor Estranho e o Dormar Mu. Dormar Mu! Acabou o jogo. A gente vai ficar aqui pela eternidade. Esse aqui é o meu final de Undertale. Esse é o meu final canônico. Eu e o Flower, a gente ficou aqui eternamente. E você junto comigo. Eu devia ter colocado a vozinha que o Will gosta. A vozinha do Capiroto. Será que eu aperto o Z? Eu tô querendo me prender aqui pelo bem da humanidade. Eu vou me sacrificar. E esse vai ser o meu final canônico de Undertale. Quero ver se não vai... Tem tantos finais canônicos e de fã aqui. O meu vai ser esse daí. Eu fiquei pela eternidade. Eu e a Flávia, a gente se encarando. Eu e o meu coração. Eu doei meu coração pra ele e ele seus... Um, dois, três, quatro, cinco, seis olhos. Agonia, exatamente. É isso que a gente causa, Nickel. Quando a gente tá enfrentando um inimigo que a gente não pode vencer. Não. Eu não vou apertar Z. Será que eu vou apertar ou não vou? É só pra irritar vocês, eu vou mesmo. Tá causando agonia com a galera. Espera aí. Bora brincar, bora brincar. Quero causar. Maravilha. Vocês acham que o... Vocês acham que sabe o que é terror? É porque vocês ainda não viram o que eu sou capaz de fazer. Olha só. É legal. É legal. Gostei, sério. Tipo assim, tirando a zoeira. Gostei. Achei um inimigo bem interessante, bicho. Sem brinques. Achei um... Um excesso de criatividade... Um excesso de criatividade... Satisfatório isso aqui. Legal, pô. Gostei, gostei, gostei. Só sim. Eu sou o deus desse mundo. Coloca a sua... Caramba, Will. O Will... O Will é profissional, bicho. O Will é profissional. Valeu. Eu vou zoar meu leado todinho aqui. Mas valeu a pena. Agora eu... O... A Flower é que joga por mim, bicho. Full game gameplay, exatamente. Você achou o Flower? E... Era capaz de quebrar a quarta barreira? Aqui a gente quebra a... Não só a quarta, mas quebra a quinta, a sexta. A gente sai amacalhando assim. Todas as barreiras. É contrário? É não. É não. Não é indicado. Mas é assim mesmo. É porque a Flower disse que... Que ia quebrar a quarta barreira e zoar meu jogo. Quem zoa aqui sou eu. Aí bora... Não existe CTRL Z. A gente tem que fazer tudo de novo aqui. Valeu pela zoeira. Mas bora terminar essa bagaça. Foi... O que é que? Não existe. Perfeito. Perfeito. Não é satisfeito? Ahhh! Flower é maldita. Ela mal conseguiu mexer no meu... Overlay. Quem manda nisso sou eu. Exatamente. Flower é safari. Ahhh! Eu sou a deusa do... Eu sou um capiroto De colagem que tem seis olhos Em uma TV da Deep Web Ah, eu sou um struma Meu amigo, me respeita Você é deprimente Caramba, foi esse tempo todo assim com o nome Você é deprimente Desculpa, foi mal Deprimente, isso Pelo menos um boss educado Exatamente, um boss educado, você é deprimente Você é louco Você é estapafúrdio Puxa É verdade Seus amigos Não, vocês não são insignificantes aí Se ele saiu do bumbum de satanás Eu saí do suor do próprio capeta Eu saí das glândulas sudoríparas dele Chame por ajuda André Gabel 87 Realizou uma hiperhide Por três jovens Sejam bem-vindos A casa é de BCS Olha só, exatamente Chame por ajuda Eu te desafio E o André Gabel Chegou para nos ajudar André Gabel A gente está no boss final de Undertale Essa coisa linda Maravilhosa Super cheirosa Você gostaria de beijar o O olho esquerdo O olho do nordeste Do sudeste Do centro-oeste Ou do O paulista Grite Para o abismo Depois de tua live O Zeran Entertainment live Mamãe, papai Alguém me ajuda Estou vendo Omega Flower Exatamente Cara Ele já zoou comigo Eu já zoei com ele Já rolou Quebras de quarta De quinta De sexta Barreira aqui nessa live Já rolou também Participação de pessoas Do chat aqui Por voz Então Foi a décima Quinta Barreira que foi quebrada Também Veja bem Isso vai Vai te fazer E eu já estou ficando Atrasado aqui Eu tenho que terminar Na live Você gritou Por ajuda O André Gabel Errou Olho para a lista Flozinha Fica assim Olha só E não é só A quebra da quinta Barreira Mas até a flor Está streamando Ela mesma Está ligado Porque ela está Numa telinha E tal Ela tem um overlay Zinho dela Olha só Gostei 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 Uma bosta Mas ninguém veio Puxa que peninha Ninguém mais Vai poder ver você morrer Vai sim Nós estamos com 119 pessoas Vendo Minha morte aqui N vezes Pera Morri Oxê Olha a cara A cara de bunda dele A cara de bunda A cara de bunda Bem Então eu vou Carregamento falhou Você não vai conseguir carregar Meu amigo Meu save Onde estão meus poderes De controlar os seus arquivos Eco 3 Seis lindos Coraçõezinhos Coloridinhos Para me ajudar O que estão fazendo Escoda ali A água Eu tenho que botar Uma tela que nem a do GG A da Da É água Hyperorder Que foram as balinhas Da amizade Exatamente Valeu André Por ter trazido O pessoal Pela raid E acompanhar Esse momento Bizarro Eu queria Dar piedade Tipo assim Eu tenho Piedade dela Vamos poupar Vamos poupar Tipo assim Eu estou dando Toda piedade Caramba Bora A gente é super bonzinho Super tal Não matei Ninguém Nessa birosca Meu amigo Mas eu gostei Ela causou Um momento Único Nessa live Nessa live Maravilhosa Você aprendeu sim Me poupa Não vai me fazer mudar Nada Eu vou continuar sendo O mesmo merda De sempre Me matar É o único jeito De acabar com isso Vai não Meu amigo Eu disse que a gente Vai estar aqui Na eternidade Você E eu Meu amigo Se me deixar viver Eu voltarei Tá bom Exterminador do futuro Chazeneg Eu vou te matar Te esquartejar Espalhar Teus pedaços Pros Quatro cantos Do mundo Tá certo Tenta Só tenta Vou matar Todo mundo Vai não Vai não Vai não Flozinho Vai não Tô só Uma florzinha Incompreendida É Sabe Peraí Peraí Eu tenho que puxar O foquinha aqui Vou Vou causar aqui Sabe por que a florzinha É assim É porque Ela descobriu Que ela é O órgão genital De uma planta Ela disse Caramba Eu descobri Que eu sou Um órgão genital De uma planta Desbravadores 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 Deu quatro bits Muito obrigado Pelos bits Desbravadores Seja muito bem-vindo Eu tô explicando Por que a florzinha É tão incompreendida A florzinha Ela descobriu Que ela é Um órgão genital De uma planta Ela disse Caramba Eu sou um pênis Caramba Eu sou uma pepeca Então agora O que eu preciso fazer Matar todo mundo Aconteceu Aconteceu Mas a gente Perdoa Sobre Órgão genital Grava Fangames Grava Fangames Sim Eu tava até falando Com o EVEX Uma época Que tem Uns Fangames De Undertale E tem outros Que eu posso fazer Até um dia Jogar uns Três Quatro E tal É bichinho da flágua É um monstro Exatamente Desbravadores Devo puxar Sua rede Para mim Não sei Se você quiser Níquel Tem que morrer Consegue apresentar A tela no Discord Para mim Eu tô no Discord Consigo Acho que consigo Já jogou Halfbound Mother Ainda não Mas eu conheço Tem um jogo Star Citizen Se eu não me engano O nome é Earth Citizen Alguma coisa assim Que é Nessa pegada Do Mother Vai Caralho Você tem uma flor Você já tá me irritando Tá ligado Me mata Me mata Me mata Eu tô Não Não vou te matar Me mata Me mata Tá bom Caramba A Revex aqui A voz do além Diz assim Não mata Quebrou Uma 22ª barreira Eu não consigo entender Consegue sim Consegue sim Se você É um órgão genital De uma planta Você é capaz De entender Eu não consigo entender Consegue Porra Fernando Rey Seja bem-vindo Olha só Exatamente Sabe as palavras Do Caramba Esqueci o nome Do Eu ia falar Professor Girafales É não Do Senhor Madruga Northbound O último boss É bizarro também Caramba Eu adoro Esses bosses Bizarros e tal Amigo Você gosta de Gatos? Garfield Cat Baratinho Olha só Já chegou assim Garfield Cat O clone O clone O clone do clone Do clone De Mario Kart A vigência sempre A plena Cura a alma E é o sistema Caramba É o Daragão Maravilhoso Beleza Niko A gente vai Eu vou direcionar A raid Para você É Agora Ander É Era do começo Só perdoa Quem não se garante Na vingança Nossa Undertale Começamos Então Começamos mais uma jornada Aqui de Undertale Primeiro jogo Toby Fox Safado Cabeça meio bizarra É Temi Chang Temi Chang No caso Pois é povo Então É assim que a gente Fica com a jornada De Undertale Foi a primeira vez Que eu joguei Final maravilhoso Bicho Que negócio maroto Pensou que ia quebrar A quarta barreira Comigo Não pô Tu acha mesmo Que tu ia conseguir Quebrar a quarta barreira Comigo Juvenil Só perdoa Quem não se garante Na sinuca Que isso Calma Ivex Pera aí Opa Eu Vou fazer Lá Beleza Pode falar Evex Fala que eu te escuto Nada Trinta Quem quebra Quem quebra A quarta Parede É o pedreiro É uma ótima É uma ótima Epa Tem alguém aí Tem sim Eu Bom Deixa uma mensagem Então Eita caralho A rainha voltou Eita caralho E a rainha é meio sangue nos olhos Todos os humanos Que caírem aqui Não serão Tratados como Não Olha só Mas sim como amigos Talvez isso seja Por melhor Afinal Ah é verdade Agora sim A gente vai ser pacifista Olha só Todo mundo vai se abraçar Vai virar Uma grande ciranda Do amor E da Tchutchukaj Almas humanas Que o rei havia coletado Parece ter desaparecido Então Hum Pra não acontecer Tão sendo Mas mesmo que todos estejam desolados Por que houve com o rei Que nossa liberdade Pareça não ter futuro A rainha tá dando o melhor dela Para nos manter esperançosos Então Hum Ei Se não Estamos desistindo aqui É Desistindo aqui embaixo Não desista onde você quer que esteja Ok Tá vendo Se é uma mensagem pra vocês aí Que prezam muito pela violência Da Aragão No Gucho Não desistam A paz reinará A gente vai sair daqui Sainz O que tá conversando Comigo pô Com o público Com a audiência Ah Ninguém O que? Ninguém Lógico Desista Desista da Aragão Desista da violência Venha para a tchutchucagem Venha para o lado Tchutchuco da força Eu reconheço esse número Atenção Humano Eu O grande Papyrus Agora eu sou o capitão Da guarda ré Olha só Que beleza Parabéns Exceto que em vez de lutar Nós só guardamos flores Tá vendo Ih rapaz Olha a merda aí vindo Seria um mundo Totalmente igualitário Eu respondi Por coincidência Eu respondi Essa pergunta Essa semana Eu não gostaria De um mundo Com muitas desigualdades E tal Eu acho que A desigualdade Causa muitos Problemas Inveja Cobiça Uma pessoa Querendo ser melhor Que a outra Estamos ajudando A doutora Alfai Com a pesquisa dela Pesquisa aqui Rápido Quem é o time Do macaco Olha só A gente fez isso aqui Edicadnos A gente fez Essa questão aí Quem é macaco Exclamação macaco Magago E calango Exclamação calango Tim Largatixa Olha só Acharam um Tim Largatixa ali Olha Tim Magaco Oi Guardian of Guardian of the Dragon Seja bem-vindo Obrigado Daí Então já no finalzinho Aqui do Undertale Magago 2x1 Magago O O mamaco Calango Olha só Calango ali 2x2 Olha só O mamago Virou 3x2 Sopa de calango Sopa de macaco Macaco 4x2 É Deixa eu ver Vamos fazer oficialmente Esse negócio aqui Vamos fazer oficialmente Vamos fazer oficialmente Pronto, agora é só. Responda com sincera. Olha aí. Eu acho que eu deixei 10 minutos, não foi? Pronto. Ela vai achar um jeito de nos tirar daqui. Olha só, o Calango disparado, meu amigo. 6x0 para o time Calango. Ninguém torcendo para o pobre do Mamacro. O Calango disparou na frente e... Foda-se. Mandaram a ajudar ela também, mesmo que, para ser honesto, o método dela de ajudar... Nossa... 51! Toma! E vê se... Ninguém está ligando para o time Mamago. Pois é. Alguém realmente gosta muito do Calango. Parece um pouco explosivo. Faz bem, Noguchi. Isso é uma sábia decisão. Gostar com coisas mais úteis. Mas acho que Alphire gosta de... É porque alguém realmente é Tim Calango. Calango para o Libertadores. Campeão do mundo. Mas acho que Alphire gosta de... Até por perto. Ó, ó. Uh, ó. Ei! O que anda fazendo? Pirralha. Por favor, não dê cascudos no telefone. Ei! Está no comando aqui. Eu... Ah! Tem muito... Olha só o... Foi o Will. Eu já fiz isso na live dele. Ficou eu e Daniel Tech. A gente disputando quem... Quem... Uma enquete lá. Caramba, realmente é uma boa forma de você gastar os pontos aí. Acho que tem um pessoal que tem uma quantidade de pontos razoável. Então acho que vai dar Tim Calango. Grande Calangão. Tanto que... Chegou em 80. Parou, meu amigo. A galera ficou extremamente intimidada ali. O macaco... Não deu para o macaco. Macacão das bolas azul. F tem mamaco. Cara, é difícil falar mamaco, pô. Guarda Real se desfez por completo. Ela tem um só membro agora. Nossa. Coitado do Papyrus. Ele é o Player 2. Só que ele está jogando sem o controle plugado no videogame, pô. E aí, Petro. Seja bem-vindo. O SH Automático, infelizmente, não está funcionando. E o pessoal onou. Disse que é Tim Calango na cabeça. Calango... Nossa, eu não sou torcedor de Tim. Eu não consigo ser um bom torcedor de arquibancada. Desculpa. É só contribuir com o macaco. Eu vi, cara. Pois é. E aí, Petro? Como você está, bicho? Vamos achar um jeito de sair desse lugar de uma vez por todas. Ah, é. Eu também virei treinador na escola... Na nova... Escola nova da rainha. Oxê. D-Punk realizou uma hiper-hide com os jovens. Sejam bem-vindos. A casa é de VCS. A casa é de VCS, D-Punk. A gente já está no pós-game aqui do... Quase praticamente nos créditos do Undertale. Mas chega aí, chega junto. A live já está acabando também. Obrigadão aí pela... Pela sua raidzona. Até o treino também era largado. Assim, logicamente tem que dar Godzilla, pô. O Kongão, infelizmente, não... Não dá não para o Kongão, não. Ele é bom, ele é irado. Ele é um macacão das bolas azuis, é. Mas... Não vai dar não. Irado, né? Com certeza. Eu não acho... Eu acho que vai ser o Baby Godzilla ali, pô. Eu estava conversando aí no início da live. Que aqui dali é Baby Godzilla e... E depois vai aparecer o... 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 O Godirão. Eu sinto muito pelo que aconteceu com o Asgore. Você só estava fazendo o que tem que fazer. Não é culpa sua que ele... Virou por furina. Eu sinto falta do Gradão. Ah, tá... Tá indo, Petrus. Valeu pela pergunta. Eu tô meio assim, um pouco esquisito, mas... Tô... Tô levando. Ela não solta o Hatugue pela boca. Aí é... Exatamente. Esse é um dos... O... O... O gorilão que ele pode fazer. Pode tirar uma árvore. E... Jogar na boca dele. Pra eles comerem os vegetais. Procure esse GIF. É maravilhoso. Vamos lá, Undine. Undine. Sai dessa. Acho que eu vou... Te fazer com... É que eu... Falaram que é Alphi e Alphiis. Vou falar Alphiis mesmo. Estamos no Brasil. Bom, ela tá a mesma de sempre. Talvez um pouco mais recusa que o normal. O que foi, Ivex? Eu chamo Alphiis. Oi? Eu chamo Alphiis. De Alphiis, né? Eu vou chamar de Alphiis mesmo. Estamos no Brasil e Y tem solução de E. Então... É isso. Parece que tem algo realmente incomodando ela. Eu acho que essa volume tá meio alto. Mas eu acho que ela pode superar. Isso é estranho porque no segundo filme o Zilla tem mais 100 metros maior que os prédios... Sim. Exato, pô. Até se você ver, o Kong teve que dar uma esticada. Pra o filme lá do Kong. Mas mesmo... Sim, bicho. Ele é ainda muito pequeno em comparação ao... Ao Godzilla, pô. Valeu, Denka. Obrigado pela consideração, bicho. Pode ser também. Pode ser. Ele é aquele adolescente treteiro, assim. Ele tá na flor da idade. Ainda com os hormônios na flor da pele e tal. Pode ser. Houveram muitos sacrifícios para você chegar aí. Então... O que é que seja... Você tem que tentar ser feliz. Obrigado. Ok? Tá ok? Seja feliz. Tá ok? Por nós. Nos sentimos melhor. Saber que tudo isso valeu a pena. Estamos todos com você. Todo mundo. Até a rainha. Por isso que tem pelo na mão. Caramba. Exatamente. Mas se bem que a mão do Godzilla é... Não é peluda. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Desculpa. Não quero ver não. Não quero ver a mão do Godzilla não. Do Kongão. Espera um segundo. Espera um segundo. Turiel, Turiel, Turiel. Você quer... É. Ela disse que tá ocupada. É um pouco maior. Então deve ser... O Whey Protein. É uma boa teoria. Mas se ela soubesse com quem estamos falando... Não pegaríamos o celular de volta para menos algumas horas. Temos a piedade de poupar dela. Uma retornalização quando quiser. Ok? Ela adoraria... Adoraria conversar. Ah. Ops. O povo tá rolando aí o sorteio. Vai rolar o sorteio amanhã do Celeste. É... A gente vai jogar Celeste amanhã de manhã. E... No final da live a gente faz o sorteio do jogo. Vai ser pra Steam. Beleza? What the way? Toma away! Que caramba. É... Esse golpe do Terry é maravilhoso. Então eu detesto ter que escutar isso mais. Sim, exatamente. Ah, o Eddie já ganhou. Não foi, Eddie? Tu já ganhasse um sorteio uma vez? Falou, pirralha. Falou. Sozinha. Olha só. Por quê? Me deixou ir. Você não entende que tratar os outros com bondade... Só te faz se machucar. Não, pô. Tratar com bondade faz as outras pessoas lhe tratarem com bondade. E vira um trenzinho da alegria. Olha pra você. Você fez todos esses... Ótimos amigos. Mas agora você provavelmente nunca mais vai ver eles. Sem falar no... Caramba, esse é um pensamento egoísta, bicho. Eu não faço bondade porque eu quero... Ah, eu quero... Ivan Gloriar, não. Na moral, não. Sem falar no quanto eles foram... Eu também não sou totalmente altruísta. Não vou me pagar de... Ah, o Johnny é um santinho. Não. Nessa conversa, não. Se pisar no meu calo, eu piso por cima também. Se falar no quanto eles foram atrasados por você. Dói? Não dói? Não dói? Se você tiver seguido em frente, sem olhar para o lado, tivesse seguido o swing e a batida do cavaco, sem se portar com ninguém, você não teria que se sentir mal agora. Então eu não entendo. Se você faz mesmo tudo do jeito certo, porque as coisas ainda acabaram assim. Por quê? Porque foi programado pelo Toby Fox. Olha só, deu calangão 80 a 4. A gente divide assim 4. Então, 8 a 4. Grande time calangão. Pra ser um placar mais honesto. Mas o Will chegou dizendo... É calango na cabeça, meu amigo. Jogo do bicho. Desculpa, não é jogo do bicho. Desculpa, PF. A vida é mesmo tão injusta assim. E diz. E se eu te contasse? Esse é uma maneira de você conseguir um final melhor. Você teria que carregar seu... Seu arquivo salvo e... Bom, nesse meio tempo... Por que não vai ver a doutora Alphys? Parece que você podia ter sido... Mais amigos. Peraí, peraí. É realmente... Pronto. Fala, fala aí. Porque eu tive que deixar mais baixo aqui pra mim. Pode falar. Aí fica o ponto da coisa. O que não faz o jeito dessa pessoa ou não faz o que você faz? Execs, eu não gosto de que me impeçam pra fazer as coisas. Deixa eu fazer por conta, beleza? Por favor. Quer saber? Talvez ela tenha a chave para a felicidade. Mas realmente, só se eu tiver perdido aí, assim. E vejo depois. E eu sou daqueles que eu jogo o jogo, não esperando o final dos outros. Eu quero o meu final. Se o final não der pra fazer pacifista, aí... Eu lamento. Vamos continuar. Olha só. Por que? Se eu entrar aqui, acontece o quê? Você vai voltar aqui de novo. De novo? Que legal. Que legal. Então, eu vou fazer o seguinte. Povo, a gente já entrou no pacifista. A pretensão da live era a gente jogar... Já vou puxar aqui a full cam. Muito obrigado aos beats. Obrigado pelas raids e tal. A gente tá finalizando a jornada de Undertale. A pretensão não foi fazer a pacifista nem genocida aqui em live. Talvez eu jogue no Discord. Obrigado ao pessoal que veio. Obrigado, EVEX, por estar aqui no Discord também. Quando eu terminar a live, a gente faz a entrada do Discord. Do Discord não. Da versão pacifista, EVEX. Beleza? Valeu a todos. A gente tá finalizando aqui mais uma jornada. Já foram, acho que, alguns. Gostei pra caramba do Undertale. Finalmente é um jogo que tava aí no meu backlog de jogos há alguns anos. Pra falar a verdade. Se lembra da minha raid? Sim, Niki. É por isso que eu... Você tá em live? Se você não tiver em live, eu não vou ter como mandar raid. Mas quem quiser mais Undertale, o Niki vai começar a jogar. Acho que Undertale não volta mais pro canal. Só se talvez algum fangame que a gente jogue e tal. Eu vou ver com o pessoal aí. Daragão gosta de jogar. E aí, Reshido. Seja bem-vindo. O Noguchi, o Niki também. A EVEX, o IPEX. Tem um monte de gente que veio pelo canal por conta do Undertale. Mas é isso. Quem quiser acompanhar outra gente. A versão pacifista e tal. Eu vou estar jogando lá no Discord. E eu vou estar anunciando... Vou estar anunciando lá no canal geral. No canal anúncio. Vou estar anunciando no Instagram também. Quem quiser. Informação social. Oi. É porque eu tô atrasado. EVEX. Eu realmente não posso ficar perdendo muito tempo aqui. Eu tenho que pegar o Asiel. Lá na... Lá na... No veterinário. É por isso que eu também tô terminando até a live um pouquinho mais cedo. Eu acho que você não pegou eu falando isso. Porque o Asiel, ele tá... Passou por uma cirurgia ontem. E vai receber alta hoje. Aí a veterinária fica aberta só até as duas. É por isso que eu tô... Encerrando a live um pouquinho mais cedo. Valeu, povo. Obrigadão. Valeu por terem acompanhado essa... Essa... Essa jornada. Pois vai, maninho. Obrigado, Petrus. Valeu, Deep Punk. Valeu, Duguras. Valeu, Desbravadores pelos beats. Valeu, Duguras também pelos beats. Valeu, André HB pela raid também. Valeu a todos os followers. Valeu a... Aí o Pod. A... Naughty Don't Forget. Ao... Tot Games. Ao David Bass. Ao GNR. Ao... Também o agente do FBI. Ao... Snide também. Que foi... Fala o anterior. Mas valeu. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Valeu, Evex. Evex, a gente se vê agora no Discord. Quem quiser acompanhar. Vai ser rapidinho. Só pra gente entrar na... Na rota pacifista. E eu ter que me cuidar. Pra pegar o... Mininaziel. Tá? Valeu. À noite a gente assistiu o Paprika. E... Deixa eu ver se o Nick eu tiver... Se o Nick eu tiver em live. Ou a gente manda pra lá. Tá? Resgatou então. Bora mandar live pra lá. Se ele tiver em live. Vai ter como mandar a rádio. Se não tiver. Aí. A gente tem que ver outra pessoa. Ele tá em live. Beleza. Ah, ele... E ele tá me assistindo. Ou eu tô me assistindo. Não sei. Parra raid. Valeu a todo mundo. Já... Oh, oh. Caramba. Vai parando aqui. Pronto. Pronto. É... Obrigado a todo mundo também que foi. Ele tá começando a jornada. Eu acho que ele tá começando a jornada e tal. Mas é isso, povo. Valeu, falou. Desculpa qualquer coisa. A gente se vê à noite com o Paprika. E com o... Cyberpuck. Beleza? E amanhã tem Celeste. E o sorteio do Celeste. Ele nos olhos e... Tchau, tchau. E aí floor. Tchau. E aí